A Agência Brasileira de Cooperação apresenta o seu Programa Brasileiro de Cooperação Técnica Sul-Sul para o Setor Algodoeiro. 22 países em desenvolvimento da África da América do Sul e do Caribe estão envolvidos em um intercâmbio horizontal de conhecimentos e experiências. São 15 iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do setor algodoeiro em países como Paraguai, Benin, Bolívia, Burkina Faso, Gurundi e muitos outros. Com o apoio do Instituto Brasileiro do Algodão e em parceria com a Abrapa, a Universidade Federal de Lavras, a Embrapa, a Asbraer, o PNUD, a FAO, a OIT, o Centro de Excelência contra a Fome do PMA, entre outros parceiros. Os projetos promovem o aumento da produtividade do algodão, ampliam o uso de tecnologias avançadas, fortalecem as instituições nacionais dos países parceiros. O trabalho decente e a diversificação dos subprodutos de algodão. E melhoram as condições de vida nos países. Onde a ABC está, você pode confiar!